Tamo de volta aí com esse vídeo aí, beleza? Esse vídeo aí é sobre, né, esse título aí que vocês acabou de ver aí, beleza? Beleza? Então, gente, mas antes de começar esse vídeo aí, né, antes de começar o vídeo, se você gostar desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, entendeu? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E pera aí, não se inscreve só nesse canal não, viu, desumilde? Se inscreve lá no meu também, Jefferson Crazy, beleza? Eu vou deixar o link do meu vídeo que eu postei hoje, certo? E vocês vão ver lá, não vou falar o que é. Vocês cliquem nesse link, vocês vão entrar lá, vai ser direcionado no meu vídeo e já se inscreve no meu canal também, beleza? E deixa o like lá e comenta lá o que você achar lá também. E, gente, deixa a pergunta pra ele poder estar respondendo vocês. Isso, deixa a pergunta lá nos comentários desse vídeo, desse link, desse vídeo que tá aqui na descrição, primeiro link da descrição, você vai ver aí. Você clica, você entra no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sino e comenta lá uma pergunta, né, usando a hashtag JeffersonCrazyResponde2, beleza? E vamos começar o vídeo. Então, gente, o vídeo é sobre ela, né, falar dela e tal, que muita gente tá perguntando aí, ah, mas será que ela tá grávida, né? Os outros ficam todos lá perguntando, será que ela tá grávida e tal? Não sei o quê, né? Será que ela tá grávida e fica toda hora perguntando, né? E resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês, pra falar se ela tá realmente grávida ou se não, ela não tá grávida. Você entendeu? Então, gente, mas antes de eu falar, se ela tá grávida ou não tá, então, a gente, assim, vou deixar claro que tem gente que fica perguntando se a gente pretende ter um filho e tal, então, vou fazer, eu vou falar agora, né, vou responder pra vocês, pra ficar perguntando. Então, a gente pretende mais pra frente. É, mais pra frente. É, bem mais pra frente, porque o Enzo, ele é muito novo. É, então, porque ele é muito novo, entendeu? Aí, assim, em compensação, não compensa, assim, você ter filho agora, assim, porque... Porque é muito gasto também. Porque ele é muito novo, entendeu? É muito novo. E é muito gasto. É, não muito por causa dos gatos, mas, assim, porque ele é muito novo também, o Enzo. Ele é muito novo. Entendeu? Ele é muito novo. Aí, quem sofre é ele, né? Eu também, né? Porque aí, também, você também. Aí, dois, aí, um dorme, a outra acorda, acorda o outro junto com nós. Aí, você não dorme direito? Aí, então, tem isso também, aí, eu não dormo direito, aí, os dois já não dormem, porque se um estiver dormindo e o outro começar a chorar, vai acordar o outro, entendeu? Aí, tem que ficar com os dois, faz os dois dormir ao mesmo tempo, entendeu? E não é fácil. Pra quem tem duas crianças pequenas, não é fácil. Ou é gêmeo, né? Uma de três, é. Imagina. Os gêmeos, né? Quem tem gêmeo, gêmeo, ou três gêmeos, ou quadrigêmeos, entendeu? Não é fácil, não é fácil, não. Você ter quadrigêmeos, ou gêmeos, não é fácil. Eu trabalho. Ah, lá trabalho, não é muito trabalho. Minha mãe já passou por isso. Quem? Minha mãe. Sua mãe, né? Sua mãe já passou por isso, já. Não, mas, tipo, ela teve minha irmã, aí, depois, ela engravidou na dieta. Foi, ela engravidou na dieta. Foi. Foi, é isso mesmo, né? Coitada dela. Então, gente, vamos parar de enrolação e eu vou falar. Então, gente, eu não fiz o teste. Nós não fiz o teste. Não chegou a fazer o teste. Não, você não fez o teste. Eu que não fiz. Não, então, a gente não chegou a levar você pra fazer o teste, eu falo. Aí, não, eu não levei ela pra fazer o teste ainda. Não cheguei mais. Tinha umas pessoas aí, e tal, perguntando, perguntando, e aí, ela tá grávida sim ou não? Leva ela pra fazer o teste e tal. Aí, eu falava, não, vou levar ela sim. Mas eu não cheguei a levar ela, não. Não cheguei a levar ela pra fazer o teste, não. Mas eu descobri de outra forma, entendeu? Não levando ela pra fazer o teste e nem comprando aquele teste de gravidez. É, porque foi que dia? Porque sabe o que aconteceu, gente? Ela menstruou, né? Dia 8. Foi dia 8? Ela menstruou dia 8. Isso significa que ela não está grávida. É. Entendeu? E essa pessoa que tá perguntando, ah, ela tá grávida? Então, gente, a resposta é ela não está grávida. Eu tava achando que tava. Tava achando. Eu fiquei um mês sem menstruar. Foi, ela foi um tempinho, porque tava atrasada, ela tava muito atrasada. Tava. Depois que eu fiz sete meses, aí depois passou um no outro dia, aí eu menstruei. É, então. Aí não precisa fazer mais teste, porque se menstruou, é, assim, é sinal que ela não tá, né? Mas tem mulher grávida que menstrua. É, então, mas tem mulher grávida que menstrua, mas no caso dela, não. Porque quando ela tava grávida, ela não menstruou. Grávida ou doença, ela não menstruou. Então, né? É, você não menstruou. Você não menstruou, ela tá grávida ou doença? Não, né? Não, mas depois quando voltou, não. É, depois quando veio, menstruou também. Entendeu? Então, se ela menstruou, quer dizer que ela não tá. Entendeu, né? É porque eu tô mamentando, por isso que eu não vejo a minha menstruação. Isso, aí atrasa tudo. Você viu? Tudo descontrolado, cara. É, então. Tem compensação, tem umas, assim, umas pessoas que tá comentando aí, umas mulheres comentando, falando, né? Falando sobre, né? E sobre isso que é da atraso de menstruação e tal. Sempre tem gente comentando aí, falando. Eu já ouvi falar também que fica um ano sem menstruar também. Quando mamenta. Quando mamenta? Chega a ficar um ano? É, eu ouvi falar. Você já ouviu falar? É? Caramba. Foi. Muito tempo, hein? Então, gente. A resposta é essa. Ela não está grávida. É. Tá? Caso acontecer de a gente se enganar, sei lá. Porque, igual ela falou, tem mulher grávida que menstrua. É, tem. Entendeu? Caso acontecer de ela estar grávida, eu faço um vídeo falando. Ah, gente. Me se enganamos. Ela tá grávida, sim. Porque eu pensei que ela não estava porque ela menstruou. Mas, às vezes, fala. Quando menstrua, quer dizer que não tá grávida. Eu creio que ela não tá grávida. Entendeu? Eu creio que ela não tá grávida. Mas, pra ter certeza, pra ter certeza absoluta, eu vou comprar um teste. Eu vou comprar um teste. Aí, eu vou fazer um outro vídeo falando a certeza absoluta. Aí, a gente faz o teste na hora. Isso. Aí, faz na hora. Eu vou gravar. Aí, gravando, já faz o teste. Ela faz o teste e mostra pra vocês o que deu. Mas, assim, eu creio que ela não está. Não está porque menstruou. Mas, é bom ter a certeza. Tendo certeza, eu vou comprar o teste. Fazer o teste e gravando um vídeo pra vocês. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E se inscreva no meu canal. Clica no primeiro link aqui da descrição, que é o meu vídeo. Você vai ser direcionado ao meu vídeo, que eu postei hoje. Vê lá. Curte o meu vídeo lá. Se inscreve no canal lá. E ativa o sininho lá e comenta o que você achou. E as perguntas. Estou usando a hashtag Jeffsucrazyresponde2. Beleza? Então, gente. Logo menos aí. Beleza? Nós vamos juntos, hein? Fechou? Ah, peraí, 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 peraí. Não fecha o vídeo. Tem uma pessoa que perguntou. Ela perguntou. Ela estava comentando. Ela falou assim. Ah, vocês fizeram homenagem pro Enzo e tal. Então, eu fiz. Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou mostrar de novo, gente. Vou ficar de pé pra mostrar pra vocês. Ó. Tinha feito o nome do Enzo, gente. Aqui, tá vendo? Dá pra vocês verem, ó. Enzo. Tá vendo? Só é que eu não fiz mesmo. Só é a Carol que não fez. Mas eu fiz, gente. Tá vendo, gente? E eu tô achando que era menina. Que fosse menina. É que tem uma pessoa que perguntou. Ah, você não vai fazer homenagem pro Enzo e tal. Eu já tinha visto isso aqui. Assim que eu descobri o sexo dele, que era menino. Doito, gente. Aí já fui no outro dia. É doito. Que fosse menina. Beleza, gente? O vídeo foi esse. Nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Falou.